Neste vídeo vão aparecer partes de um código de muitas gemas grátis pra vocês, mas vamos ver o desafio. Por exemplo... Felipinho, que desafio é esse? O que você tá fazendo aí? Ah, é uma corrida de barcos. Eu vou tentar ir atrás de você. Esse é o desafio, então? Aham. Tá, isso vai ser incrível. Então vamos lá. Toda vez que o Felipinho me pegar com este barco ou com armadura, uma parte do código vai aparecer na tela aí pra vocês. Mas, ó, é muito rápido o código, hein? Vocês precisam olhar para todos os cantos da tela. Vamos começar, então, Felipinho? Bora, mas antes toma fumaça na sua cara. Toma, toma. Muito bem, Felipinho. Pede-me se você for capaz. Volta aqui. Cadê você? Cadê? Vamos escapar do Felipinho. Cadê você? Nossa, eu não consigo... Pera aí, eu não consigo olhar pra trás. Meu Deus! Volta aqui! Volta! Meu Deus do céu! Vem, 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 vem. Na minha tela eu te peguei. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vem, 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 vem. Vai, vai, vai. Pra cá, pra cá, pra cá. Cadê? Cadê o barco? Cadê? Eu vi, eu vi. O barco ralou em lá embaixo. Eu vi o barco ralou em lá embaixo, mano. Eu vi o barco ralou em lá embaixo, mano. Não, 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 não. Não vou, não. Quero ver você me pegar. Cadê, cadê, cadê? Cadê você? Cadê o nenê? Te perdi, te perdi, te perdi. O quê? Te perdi. Não, pera. Essa risada eu conheço. Essa risada de trollagem. Cadê? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pera. Ai, meu Deus do céu, o barco tá aqui. Sai, vaza, 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 vaza. Volta. Não, 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 não. Pai, não deixe. Cadê? Ai, meu Deus do céu, o barco não deu nada. Ai, meu Deus do céu, não. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu. Se depender de mim vai demorar muito pra mostrar o código. Não, sai daqui. Cadê? Ai, pera, 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 pera. Pera, 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 vaza, vaza. Passa, vaza. Passa, vai, 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 vai. Cadê? Eu te perdi, eu te perdi. Isso, fica perdido aí, fica perdido aí. Vai, 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 vai. Então deixa, deixa, passa, passa, passa. Ai, droga, eu te perdi. Cadê? Cadê? Achei. Não, 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 não. Achei. Achei, mas tá longe. Tá longe, tá longe. Dá tempo de escapar. De boa, de boa, Felipinho. Fica aí, Felipinho. Eu não consigo subir direito, socorro. Sobe, ah, vou sair daqui. Não vai não. Não vai me pegar não, rapaz. Por que que é isso? Vaza. Você tá ilutilado? É, não sei, tô fugindo. Eu sei que eu tô fugindo, cara. Obrigada. Pensa. 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 Não. Não entra ali dentro. Não entra nessa casa. Não, não. Deixa eu ver aí, deixa eu ver. Toma. Que sensacional. Meu Deus do céu, galera. Uou. Bom, se vocês prestarem atenção, uma parte do código apareceu naquela fumaça, hein? Você viu? Se não viu, volta um pouquinho o vídeo aí. Agora vamos pro próximo desafio com a outra parte do código, hein? Neste outro desafio, o Felipinho vai usar a nova armadura de Halloween 2023 e eu vou usar a de 2022. Se ele conseguir me pegar, mais uma parte do código, certo, Felipinho? Aham, eu tô soltando um monte de bolha em você com o meu oxolote aqui. É? Enquanto isso eu tô indo embora. O quê? E agora, Felipinho, como é que você vai me pegar, Felipinho? Agora vai ser muito difícil, cara. Você sabe que eu sou mais sábado que você do mesmo jeito, né? O quê? Eu sou mais sábado, você sabe. Ai, meu Deus. Minha armadura me dá mais velocidade, né? Ai, meu Deus, calma, calma. Você sabe, né? Calma. Você sabe que eu sou mais sábado. Eu tô aqui. Nossa, mas essa armadura... Ó, tudo bem que eu não... Ai, meu Deus. Calma, eu não vou apelar voando muito, mas... Meu Deus, faz, 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 faz. Cadê? Cadê? Eu vi sua sombra, eu vi sua sombra. Ah, senta aí. Ah, oi. 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 Oi, meu irmão, Teténia. Oi. E aí, maninho, beleza? Tá liberado? Cadê você? Passa, 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 passa. Passa, passa, passa. Esse é o ruim. O pulo demora pra cair. Ah, bota aqui, bota aqui. Oh, dá um moleque. Ai, meu Deus, cadê ele? Nossa Senhora, que fé, Danini. Passa, 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 passa. Volta. Ai, quase. Cadê? Cadê? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não, 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 não. Vai. Então, Deus. Não, eu perdi de vista. Cadê? Calma, calma, calma. Cadê? Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê? 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 Eu vi você pulando. É brincadeira, eu não perdi de vista não. Eu não perdi de vista nenhum momento. Você tá me trocando meu chapa. Você tá me trocando meu chapa. Eu não perdi de vista nenhum momento. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Eu faria o poder. Cadê você? Tá aqui. Agora eu achei. Agora eu perdi de verdade. Só que eu achei um, não. Ai, tá. Ai, você acha que eu ia poder fazer minha armadura sem querer? Volta aqui. Cadê? 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 Eu vi você entrando no romantão. Não, você não ouviu, não. Não ouviu, não. É mentira. Eu vi. Não. Eu vi. Não, não. 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 Vai, 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 vai. Misterável. Ai, escapei, escapei. Ai, que droga. Ai, meu Deus. Ele me viu. Não, ele me viu. Ele me viu. Ele me viu, galera. Ele me viu. Aqui, aqui, aqui. É, ele viu. Ai, meu Deus. Meu Deus, ele tá medo. Ai, meu Deus. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Ai. Ai. Não, 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 não. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Cadê? 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 Cadê ele? É aqui, é pra cacê, é pra galera Cadê? Cadê ele? Cadê? Onde será que ele está? Ah, Felipinho Aí fica difícil, né, Felipinho? Eu tava te vendo a todo momento Ah, pelo amor de Deus, viu? Ah, você tá me tirando, viu? Ah, espera Você viu a parte do código aí no vídeo, né? Apareceu em algum lugar aqui no espelho Ó, peraí, peraí, peraí Ó, 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 fica parado aí rapidinho Tô parado, ó Fica parado, sem mexer a câmera Tá, ok, tô parado Quem não viu aí, ó Quem não viu, não sei o que vai fazer Volta um pouquinho o vídeo pra ver o código Então nós vamos encerrar por aqui, Felipinho Ah, vai já? Pois é, lembrando que esse código é para 30 resgates E aí Obrigado.